muito bem pessoal bom eu já coloquei mais alguns alguns reflexos para os prédios vejo que esse prédio que tem esse cilindro aqui olha lá tem a textura de céu lá então vejo que dá uma característica mais de que estou olhando para algo real né pessoal não coloquei aqui nesse de baixo mas vejo lá que lá tem também ela começa a ficar assim é mas o prédio do lado aqui é o céu ali ó tem reflexão célula também coloquei um uma reflexão a olhar nesse prédio vejo que conforme estou andando os vidros aqui real são como se tivesse um reflete na frente na verdade não tem que vai ter que sempre escolher um exemplo um o reflete um repente de um prédio que tem na frente ou de um céu porque nem sei que ela não tem a reflexão nenhuma então fica assim algo bem sem graça ao outro lado fundo tem reflexões que não tem ok mas tudo bem pessoal o que quer dizer processo aqui agora uma coisa importante na verdade não ficar louco comigo com que eu for falar agora pra vocês que é o seguinte eu vejo que aqui está tudo com reflexão beleza né que é esse prédio que cilindro mas é com relação a esses prédios pessoal por mais que tenha ficado vamos dizer assim razoável o ideal mesmo é você não usar o quest 3d para criar a modelar esses prédios ou cases então pra isso existem ferramentas específicas como o 3d studio max por exemplo blender enfim esses ferramentas específicas para modelagem de objetos você usaria para que então quest 3d simplesmente para importar os objetos que tu criou lá no 3d max por exemplo importa aqueles objetos que você criou lá traz coisas aqui e aqui sim você vai dar vai dar esses efeitos aí de de efeitos de colisão de reflexão enfim a vida que você vai dar para os seus objetos faria aqui no quest 3d que você junta eles da vida faz e acontece tá certo e já lá a modelagem se você faria então lá em outras ferramentas específicas para isso como o a excepcional ferramenta 3d game studio aliás 3d studio max que em breve a gente vai ter vídeo aulas dela também ok então pessoal o que eu vou fazer é devido a estar sempre criando aulas aqui em tempo de execução ou seja renderiza e já queria vídeo aulas elas estão ficando muito grandes aí 150 200 300 mega então agora essa visual insere por aqui e daí na próxima eu vou mostrar pra vocês como vai fazer para importar as bibliotecas como prédios como os casos que foram criados lá no 3d studio max tá ok então neste curso eu não vou mostrar como fazer para criar esses objetos modelar exportar ele em formato que tu possa abrir aqui no quest 3d esse formato do do 3d studio max ele é um formato se tu vier aqui mandar importar aqui ó então nós temos aqui ó todos os formatos ponto x a 3d studio max que é asterisco ponto 3ds tá certo seja o cara criou nativamente lá nos 3d studio max poderia estar importando aqui o ideal é os principais formatos e os mais compatíveis são formatos ponto x ponto asterisco ponto cgr certo que são formatos de arquivos criados aqui no quest 3d e ponto x tá certo então tudo isso no próximo curso de 3d studio max a gente vai mostrar como fazer tá ok então agora na próxima de aula a gente vai fazer isso daqui um abraço até mais tchau